Música Revista íntima vexatória, alimentação estragada e dificuldades na entrega de produtos de higiene e limpeza foram alguns dos itens relatados por familiares de detentos do sistema penitenciário do Estado durante audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da ALERJ. Uma carta manifesto assinada por 28 órgãos e instituições que defendem direitos de homens e mulheres encarcerados no Estado foi lida na abertura da audiência para denunciar e cobrar ações do poder público. Entre os problemas relatados pelos familiares está a falta de profissionais da área médica e psicossocial nas unidades prisionais e a dificuldade na entrega de medicamentos. A minha mãe tem diabetes, ela tem também problema de pressão, né? Nas minhas últimas visitas a ela, ela me relatou já não estar enxergando de uma vista ela me relatou, isso após seis meses de pandemia que eu estava sem vê-la, sabe? Então para mim como filho me doeu muito eu ter esse feedback após um tempo sem vê-la. Hoje em dia tudo que entra com o quesito ser remédio, drogas, né? Para dentro do presídio eles solicitam que a gente tenha uma receita em mãos. Mas se eu chego na farmácia e vou comprar uma nevalgina, ninguém me pede receita. Se eu chego na farmácia para comprar uma pomada vaginal, ninguém me pede uma receita. Por que que para entrar lá para dentro tem essa solicita? Eles solicitam essa receita de um medicamento que é comercializado livremente ao público. Por que que para o sistema penitenciário esse remédio ele precisa de uma receita? Os familiares também citaram a postura agressiva de policiais penais nos dias de visita. Os familiares de pessoas privadas de liberdade não são criminosos e são encarados como criminosos. A tratativa que é dada para o familiar de pessoa privada de liberdade não é respeitosa e é criminosa. E é por isso que a gente segue lutando pelos nossos direitos. O que a gente cobra não é favor, é direito. Quando eu visitava meu filho eu levava desde sabonete, a cueca, a feijão, a macarrão, o arroz. Porque o que o sistema oferece para o apenado é uma comida podre. A comida é podre, não tem outra resposta, não tem outra fala. É podre. E o que a gente vê é que entra a secretaria, sai a secretaria e a violação continua. Também foram debatidos durante a reunião casos de revista íntima vexatória. Desde 2015, o ato está proibido no Estado, baseado na lei aprovada na alérgia. Escâneres também foram doados para o sistema penitenciário para evitar o constrangimento dos visitantes. Mas mesmo assim, diversos relatos chegam ao Ministério Público, como conta o promotor Murilo Bustamante. Nós recebemos diversas denúncias por várias fontes de acesso ao cidadão. Toda denúncia que chega é apurada, é analisada. Temos uma dificuldade de apuração por falta de identificação das vítimas, até justificado pelo receio delas. Mas nós fazemos a busca das imagens do local, as sindicantes da corrigedoria. Contamos com o apoio do setor de fiscalização da VEP, colhemos depoimentos para tentar apurar. O que nós percebemos é que é preciso um trabalho estruturante. Não apenas de investigar um fato específico pela dificuldade de comprovação, mas um trabalho de evitar, inibir essa prática. Melhoria do sistema de câmeras, melhor clareza nas regras de ingresso da visitação. Uma série de providências, inclusive, de mudar a cultura do policial penal. A cultura do policial penal de agressividade, de enfrentamento, de questionamento do papel do visitante. A presidente da comissão, deputada Dani Monteiro, fez críticas ao sistema penitenciário estadual e disse que vai criar um grupo de trabalho para apurar as denúncias apresentadas. A audiência tratou de tratar especificamente do acesso dos familiares às pessoas privadas de liberdade e a volta retomada de uma revista vexatória que intimida, que cerceia, que humilha muitas vezes os familiares e que até por vezes não permite a visitação. Faz com que os familiares tenham que retornar. Então, juntamente com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, construiremos um GT de trabalho interinstitucional que tentará dar conta das demandas aqui apresentadas. E, novamente, lamentando a ausência do secretário da CEAP, ou de alguém da sua equipe, iremos marcar uma reunião com o secretário, o novo secretário Júlio, para encaminhar a ele em mãos o relatório aqui obtido a partir dessa audiência pública.